Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre transporte de gametas e fecundação. Na primeira parte dessa videoaula, nós vamos falar do transporte dos gametas masculino e feminino até o local da fecundação, a ampola, lá no interior da tuba uterina. Vamos lá então? Então, inicialmente eu gostaria de descrever para vocês os atores envolvidos no processo. O primeiro deles é o folículo ovariano ovocitado. Esse folículo ovariano é composto no seu interior pelo gameta feminino, que é uma célula estacionada em meiose 2, na fase chamada metáfase 2. Nós já falamos dela em outra videoaula. E externamente essa célula vai ter uma cobertura de glicoproteínas, a chamada zona pelúcida, que é formada por Zp1, Zp2 e Zp3. E mais externamente, até 20 camadas de células foliculares que vão constituir uma região denominada corona radiata. Essas células, conforme vocês podem ver aqui do lado direito, elas estão imersas em uma atriz extracelular bastante abundante e gelatinosa, que não vai dar grande resistência para que essas células sejam perdidas ao longo da tuba uterina. Então nós podemos ver cada pontinho desse claro aqui externamente, é uma célula da corona radiata, uma célula folicular que está acompanhando o ovócito 2. Aqui, mais próximo do ovócito 2, nós temos a zona pelúcida. E mais internamente, um espaço onde nós temos aqui embaixo a região, ou uma célula de descarte de material genético, o chamado polócito 1. E, mais internamente ainda, o gameta feminino, ou o ovócito 2, estacionado em metáfase 2. A segunda célula que eu queria descrever para vocês é o gameta masculino, o espermatozoide. O espermatozoide é o menor célula em volume do corpo humano. 95% dele é cauda. No interior dessa cauda, nós temos o flagelo e proteínas que vão controlar o movimento flagelar. Na interligação entre essa cauda e a cabeça do espermatozoide aqui, nós temos a região chamada peça ou compartimento intermediário. Nessa região, nós temos uma série de mitocôndrias indicadas aqui em arranjo helicoidal. Essas mitocôndrias vão dar energia para o batimento da cauda. E, à frente dela, nós temos a região do pescoço, importante para a interligação do espermatozoide na zona pelúcida, e a região da cabeça. Na região da cabeça, nós temos um núcleo bastante condensado, que vai ter no lugar de estonas as protaminas, proteínas de pequeno peso molecular, e que vão conseguir compactar bastante o DNA, deixando esses cromossomos bem condensados, mas que, por isso, não vão permitir a leitura do DNA. Mas tanto faz, não é verdade? Já que essa célula é uma célula de transporte apenas do material genético, que vai estar bastante condensado aqui nesse núcleo chamado piquinótico. À frente dele, uma série de lisossomos que se unem formando um grande corpúsculo, uma grande vesícula digestória, que é o chamado acrossomo. Esse acrossomo vai ser liberado após a ligação do espermatozoide, através do pescoço, aqui denominado peça conectora, com a região da zona pelúcia, chamada ZP3. Então, quando o espermatozoide se liga ao ZP3, ocorre a reação acrossômica, o conteúdo do acrossomo é liberado, e o espermatozoide consegue adentrar no espaço, no interior da zona pelúcida, o chamado espaço perivitelino. Nesse espaço perivitelino, já está, conforme descrevi anteriormente, o polo ácido 1. Vamos falar agora do transporte de gametas propriamente dito. Inicialmente, nós devemos lembrar que os espermatozoides vão ser produzidos no interior dos testículos, em túbulos bastante fininhos, chamados túbulos seminíferos. Dos túbulos seminíferos, os espermatozoides vão ser levados para os túbulos retos, até a rede testicular, ou retestes. Da retestes, eles vão ser levados por uma série de 6 a 8 túbulos aferentes, até chegar na região do epidídimo. Nesses túbulos do epidídimo, ou epididimários, os espermatozoides vão amadurecer, permanecendo aí em torno de 90 dias. Vão ser direcionados, então, para a região da cauda do epidídimo, e após a ejaculação, eles vão passar pelo ducto deferente, que vai fazer uma volta por trás da bexiga urinária, e lá se encontrar com a próstata. No interior da próstata, os túbulos, os ductos deferentes, vão se encontrar com os ductos vindos da vesícula seminal. E lá vão formar os ductos ejaculatórios. Ainda dentro, no interior da próstata, aqui indicado em verde, esse túbulo, resultante da união dos ductos das vesículas seminais com os deferentes, os chamados ductos ejaculatórios, eles vão desaguar na uretra, a uretra prostrática aqui. E aí, a partir desse momento, vão se juntar as secreções das vesículas seminais e da próstata, sendo constituído a maioria do sêmen. A uretra continua. Na base aqui do pênis, ela vai ganhar secreções das glândulas de Koper, chamadas também de bulbo-uretrais, e vai continuar na uretra esponjosa ou peniana, que vai terminar aqui na cabeça do pênis, a chamada glândia. O espermatozoide, então, é depositado aqui no fundo da vagina e vai ter que ultrapassar o canal cervical, onde está presente o tampão mucoso cervical, que normalmente, na fase proliferativa e secretória, ele tampa a entrada do útero para evitar a entrada de micro-organismos e, obviamente, também de espermatozoides. Como a gente está considerando que essa relação sexual ocorreu durante o período fértil, esse tampão inexiste ou está bem mais aquoso, não impedindo e, na realidade, facilitando a entrada dos espermatozoides no interior do útero. Daqui, eles vão passar, então, pelo canal cervical, alcançando o corpo do útero e, aí, passar pela região da junção útero-tubária, ou região intramural, o ístimo, e alcançando a ampola, onde vai acontecer a fecundação. Nós observamos que há um grande decréscimo no número de espermatozoides. Vocês podem ver aqui indicados em azul. Olha, você tem uma ejaculação média de 250 milhões de espermatozoides, são depositados, então, no fundo da vagina. No corpo do útero, só chegam 100 mil, ou seja, há uma perda de 99,9% dos espermatozoides nesse trajeto. Aqui, na região do ístimo, só sobram 3 mil espermatozoides daqueles 250 milhões originais depositados no fundo da vagina. E, na região da fecundação, lá na ampola, apenas de 50 a 100 espermatozoides vão estar presentes. Essa mortalidade ocorre devido a vários problemas que nós temos aqui. Na realidade, não são problemas, são mecanismos que o sistema genital feminino tem para evitar a entrada de micro-organismos e que acabam se refletindo na mortalidade de espermatozoides também. Essa região, ela é uma região cheia de células de defesa. E essas células de defesa vão destruir os espermatozoides, assim como destrói micro-organismos. Então, a maioria dos espermatozoides morrem nesse trajeto, chegando poucos espermatozoides aqui. Além disso, eu gostaria de aproveitar e contar outros percalços que vão sofrer essas células durante o seu trajeto até o local da fecundação aqui na ampola. Antes disso, a gente precisa ver que aqui essa é uma representação do ovário, como vocês podem ver. O folículo ovariano ovocitado está aqui. Ele vai ser captado pelas fímbrias na região do infundíbulo e vai ser direcionado para a região da ampola, principalmente através de contrações da mucosa uterina, da região do miométrio, não é isso? E também a partir de batimentos ciliares. Então, o gameta feminino vai alcançar a ampola onde vai ocorrer a fecundação. Bem, outro percalço em que os espermatozoides têm que enfrentar é o fato de que o útero e a região das tubas é bastante intrincada. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui dois cortes histológicos, um da junção útero-tubara que vocês podem ver que está praticamente fechada. É importante lembrar que essa junção útero-tubara ou região intramural é uma região que vai responder aos níveis de progesterona e ela vai permanecer praticamente fechada, permitindo apenas a entrada dos espermatozoides que são muito pequenos até mais ou menos o quinto dia após a fecundação. e aí ela abre e permite a entrada dos espermatozoides do... se ocorrer fecundação, ela vai permitir a entrada do embrião para o interior do útero para que ele possa se implantar. Bem, a outro corte que nós temos aqui é a região da ampola. Podemos ver que ela é cheia de reentrâncias. Temos aqui uma ampliação dessa região para vocês verem a quantidade de reentrâncias. Portanto, o gameta feminino poderia estar aqui sendo representado por essa bolinha que eu estou mexendo aqui do mouse. E o gameta masculino seria bem menor do que isso e poderia estar em qualquer uma dessas regiões, tendo, portanto, uma imensa dificuldade para achar o gameta feminino aqui para ocorrer a fecundação. Se nós ampliarmos essa região, nós podemos ver que as células do epitélio do endométrio que estão aqui são células prismáticas altas, ciliadas, e o gameta masculino, o espermatozoide, seria uma célula que tem um volume equivalente ao núcleo dessas células. Então, ela é uma célula muito pequena e, por isso, uma célula que está sujeita a uma série de problemas durante o seu trajeto em busca do gameta feminino para a fecundação. Bem, outra coisa que nós precisamos discutir são as alterações do muco. O muco é aquele muco presente, deixa eu voltar alguns slides para nós relembrarmos, aqui na região do canal cervical. Ele é produzido por glândulas endometriais que estão presentes aqui. Então, se nós dermos uma olhada na constituição desse muco, nós vamos ver, obviamente, que no período da menstruação ele é lavado e está ausente. No período, na fase seguinte, que é a fase proliferativa, ele está pegajoso, com pouca água e aumentando de quantidade. Se nós olharmos, retirarmos uma amostra de muco nesse momento, vamos ver que ele é branco turvo. A mesma coisa acontece após o período fértil, na fase secretória, em que ele vai diminuindo de quantidade, porque vai perdendo água, vai se tornando novamente pegajoso e novamente branco turvo. Bem, o que interessa para a gente, na realidade, é esse período aqui, que vai aproximadamente do dia 10, dia 9, dia 10, até mais ou menos o dia 16, que representa a janela fértil aqui da mulher. Quando ocorre esse período, a gente observa um pico de estrógeno, esse pico de estrógeno produzido lá pelos folículos, ele vai fazer com que o muco ganhe uma consistência mais aquosa, e aí ele vai escorrer daquele canal cervical e vai, inclusive, descer pela vagina e pode ser encontrado no interior, inclusive na calcinha, marcas desse muco que está sendo, está bastante profuso nesse momento, porque ganhou bastante água. Então, aquele canal, aquela abertura vai ser liberada para que os espermatozoides possam entrar. Inclusive, algumas pessoas dizem, alguns pesquisadores dizem, que esse muco vai criar trilhas para facilitar a entrada dos espermatozoides no interior do útero. Mas, apesar disso, conforme nós vimos há dois slides atrás, a mortalidade é imensa, não é mesmo? Bem, esses espermatozoides vão ser transportados para o interior do útero através do batimento dos cílios da região do endométrio, a camada mais interna do útero, e por movimentos musculares do miométrio, a camada de músculo liso, bastante consistente, bastante presente na região do útero. O batimento dos flagelos ou da cauda do espermatozoide para transporte no interior do útero é pouco importante, mas ele vai ser importante no momento que o espermatozoide tiver que atravessar a região da corona radiata. Vários espermatozoides, grande número de espermatozoides vai ser transportado muito rapidamente, chegando na região da ampola até três horas após a sua deposição no interior da vagina. Outros vão ser transportados lentamente, levando dias para chegar lá. Bem, não importa se ele é transportado rápido ou lento, esses dois grupos de espermatozoides não vão conseguir fecundar. Esses primeiros aqui, porque vão chegar e vão encontrar um gameta feminino ainda não no estado adequado para receber a fecundação. E esses aqui vão encontrar o gameta feminino num estágio em que já passou essa ativação dele para receber uma fecundação. Portanto, esse chega antes da abertura dessa janela de fecundação e esses aqui vão chegar depois. Portanto, os espermatozoides que vão fecundar são aqueles que não são tão rápidos assim e aqueles que não são lentos demais. Bem, como o espermatozoide vai conseguir achar o gameta feminino? Uma das questões é que os espermatozoides no interior do útero vão sofrer um processo de modificações na sua membrana plasmática a chamada capacitação. Essa modificação envolve, inclusive, a molécula de colesterol. Além disso, esses espermatozoides vão ser guiados pelos chamados canais de Ketisper no processo que a gente chama de hiperativação. Esses canais de Ketisper, ou seja, canais de cátions nos espermatozoides são canais vazantes de cálcio. Eles vão ser ativados pela progesterona que foi produzida lá pela região do ovário onde se formou, onde foi liberado o gameta feminino durante a ovocitação e se formou aquela glândula provisória ou corpo lúteo que produz principalmente progesterona. Essa progesterona vai adentrar no interior do útero, vai se ligar com os espermatozoides que vão ficar ativados recebendo então no seu interior o cálcio. O cálcio vai fazer então com que esses espermatozoides tenham movimentos erráticos e assim consigam escapar das reentrâncias que eu mostrei anteriormente. Se nós olharmos um exame dos espermatozoides quando eles são ejaculados, um um espermograma, nós vamos ver que os espermatozoides considerados sadios são aqueles que têm movimentos retilíneos. Contudo, o espermatozoide com movimento retilíneo no interior do útero não tem muita função, não é? Porque ele vai ficar preso no interior das reentrâncias. Portanto, essa hiperativação em que os canais de Ketsper são ativados permite com que os espermatozoides possam fazer movimentos erráticos e assim escapar das reentrâncias do interior do útero e das tubas. Outra coisa importante para ser lembrado é a viabilidade dos gametas. Os espermatozoides em média vão estar presentes durante 80 horas no interior do trato genital feminino, ou seja, durante 3 dias e 1 terço. Isso valores médios, porque uma proporção menor pode ser encontrada até 5 dias após a ejaculação. Já o gameta feminino ele vai estar presente durante apenas 24 horas. Portanto, você vai ter uma janela curta para ocorrer a fecundação, já que o que vai definir esse período é a presença do gameta feminino, essas 24 horas após a ovocitação. Bem, se você obviamente tiver espermatozoides no interior do útero no momento da ovocitação no início e durante essas 24 horas a fecundação obviamente pode ocorrer. Os espermatozoides então vão realizar um longo movimento que começa nos testículos, passa pelo epidídimo, vai passar por trás da bexiga, aqui está a bexiga, vão passar por trás da bexiga através dos ductos deferentes, se encontrar no interior da próstata com a uretra e seguir pelo pênis até ser depositados aqui no fundo da vagina. Essa aqui é uma ressonância magnética nuclear de um casal tendo relações sexuais, só para esclarecer para vocês. Então, aí os espermatozoides vão adentrar no interior do útero percorrendo uma distância enorme. Para vocês terem uma ideia, é uma distância, eu gosto sempre de dar esse exemplo, equivalente a uma viagem do homem até Marte e ida e volta. Se você considerasse o espermatozoide do tamanho de um foguete ou de um ônibus espacial, a distância seria essa. Então, desde o seu local de produção até o local da fecundação, os espermatozoides vão ter que percorrer uma distância para uma célula tão pequena equivalente a uma viagem do homem para Marte. Para vocês terem uma ideia, essa viagem com a tecnologia que nós temos hoje ela é feita em dois anos. Ela seria feita em dois anos, não é isso? Mas, os espermatozoides conseguem, conforme eu falei anteriormente, fazer isso em poucas horas. Por quê? Porque o mecanismo de transporte é tremendamente eficiente, apesar dos problemas que eu estou descrevendo para vocês. Se nós formos olhar, nós vamos ter uma grande proporção de espermatozoides podem apresentar anomalias. Essas anomalias podem ser bioquímicas, podem ser fisiológicas ou podem ser até morfológicas, conforme vocês podem ver. Então, aqui nós temos um espermatozoide normal, aqui um espermatozoide em que a espermiogênese não foi feita corretamente, então ele tem um excesso aqui de conteúdo, tem um espermatozoide, vamos dizer assim, cabeçudo. Esse espermatozoide perdeu muito conteúdo da cabeça, ficou com a cabeça muito pequena, aqui nós temos um espermatozoide com duas cabeças, um espermatozoide com duas caudas, um espermatozoide com cabeça deformada, um com compartimento intermediário deformado. Bem, o que acontece com esses espermatozoides? Todos esses espermatozoides deformados, que apresentam anomalias, normalmente não conseguem fecundar. Então, você pode ter uma proporção, inclusive, grande desses espermatozoides dentro do sêmen. Como é produzido muito sêmen, pessoas que têm apenas 10% da proporção de espermatozoides normais como esse, são considerados ainda férteis e conseguem fecundar sem nenhum problema. Bem, então, a gente encerrando o assunto, eu preciso contar para vocês sobre a vida dura dos espermatozoides. A primeira que a gente tem que lembrar é que a distância percorrida é muito longa, cheia de perigos, não é isso? Por um tempo restrito, ou seja, os espermatozoides vão viver só 3 dias e 8 horas no interior do útero, em média. O ambiente é inóspito, com acidez elevada, tá? Eu não falei anteriormente, mas é importante lembrar que no fundo do útero e na região da vagina e na região do útero você tem um pH muito baixo, em torno de 3,84 e esse pH vai fazer com que essa região fique protegida devido a essa acidez elevada contra micro-organismos e isso, obviamente, afeta os espermatozoides. Só que os espermatozoides liberados ali no fundo da vagina são espermatozoides que têm secreção da próstata, que é uma secreção alcalina e que vai eliminar essa acidez enquanto os espermatozoides estão atravessando essa região do fundo da vagina e principalmente o canal cervical. A presença de células fagocitárias ali para fazer proteger o útero, principalmente do grupo dos neutrófilos, que são células fagocitárias bastante ativas. O ambiente é complexo com várias reentrâncias conforme eu mostrei no slide passado. um dos slides passados, né? A presença da barreira muco-cervical, que também já discutia aqui, e a orientação se dá para os sinais químicos pouco evidentes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esses sinais que, obviamente, provavelmente, nós vamos descobrir no futuro que o avócito 2 também, o folículo avocitado, deva produzir sinais químicos para orientar os espermatozoides até encontrá-lo. porque o que a gente tem hoje conhecido são os sinais produzidos e amplamente conhecidos pela ciência, na realidade, os outros até são estudados. Então, o que a gente tem hoje são os sinais produzidos pela progesterona, que, vocês sabem muito bem, não é produzida diretamente pelo folículo avocitado. Vai ser produzido em uma região próxima, mas, inclusive, fora da tuba uterina, lá na região do ovário onde ocorreu a ovocitação. Portanto, essa orientação serviria mais para o espermatozoide achar a tuba onde está o avócito 2 do que para achar o próprio avócito 2. Entretanto, a gente tem que lembrar que nós temos muitos competidores. Isso, para um espermatozoide individualmente, as chances de fecundação são baixíssimas. Para vocês terem uma ideia, essa chance de fecundação aqui, ela é muito menor do que, por exemplo, você ganhar na megacena no final de ano, que é uma em 50 milhões. A gente não conhece muita gente ganhando em megacena, não é verdade? Mas, para o espermatozoide ainda, vai ter uma chance cinco vezes menor de fecundar, está vendo? Uma em 250 milhões. Entretanto, se a gente for olhar no total, nós vamos ver que a presença de tantos competidores, de tantos espermatozoides, acaba sendo bastante efetiva para você conseguir sobrepujar todos os problemas que eu descrevi aqui anteriormente. portanto, se nós formos olhar, a chance de fecundação, ela vai ser por período, para um casal que não tem problemas de fertilidade, obviamente, e que tem relações sexuais frequentes, ou seja, dia sim, dia não, a chance de fecundação está em torno de 10% por ciclo. Portanto, é uma coisa que, no final do ano, de tentativas, a gente espera que ocorra a gravidez. Bem, então, nós falamos sobre o transporte de gametas até aqui, onde vai ocorrer a fertilização. Após essa fertilização, eu vou contar na aula seguinte, começamos a contar o tempo da gravidez. Portanto, estamos aqui na região da tuba, mais precisamente na região da ampola. bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa videoaula. Até a próxima, pessoal! Tchau!